Música Estamos de volta aí com 15 minutos e vamos direto para a previsão do tempo com o Marcelo França. Pois é, Kiabo, e amanhã em todo o mundo uma previsão do tempo bastante diferente. Nessa faixa púrpura que vai dessa marca até a União Soviética, que já acabou, o tempo é bom, com possibilidade de fãs casas de chuva no final da tarde. No Rio de Janeiro e na faixa de Gaza, trovoadas e pancadas de bala durante todo o dia, com possibilidade de banho de sangue ao entardecer. Bom, teremos uma mínima de menos 42 no Polo Sul e máxima de 39 na Nigéria. Tá certo, rapaz. Então agora a gente volta aqui para a programação normal. 15 minutos. Programação normal, 15 minutos. Bom, antes de qualquer outra coisa, nós vamos agora novamente com o nosso link ao vivo, com o Marcelo França, para falar de um assunto que é um assunto muito polêmico, que são as pessoas que atrapalham o repórter no exercício de sua profissão nas ruas. Não é isso, Marcelo França? Olha, realmente, Adnet, é muito grave essa situação dos repórteres que são atrapalhados pelo povo no exercício da sua profissão. E quem sai perdendo é o próprio povo, que não consegue ser informado. Agora, Adnet, pior do que isso, muito pior do que isso, é quando nós trabalhamos em dias de jogos de futebol e as torcidas invadem realmente o nosso espaço de trabalho. Vem agora! Vem agora! Aí, Marcelo França, passando mal, hein, cara? Ah, meu Deus do céu, rapaz. Malditos isso aí, malditos todos vocês. Agora vamos encerrando o programa com o último e-mail que nos chega, dizendo o seguinte, Adnet, por favor, emite o Arnaldo Jabor. Então, o que nós vamos fazer é fazer o Arnaldo Jabor fazendo uma crítica, não é? A televisão... Uma batida aí, vai lá, Thiago, toca aí qualquer coisa. A televisão está morta. A televisão está morta. O lucro, o mais rentável, está substituindo a arte. Está substituindo a arte. Está substituindo a arte. Temos que nos mobilizar. A população brasileira é mais forte. E nossa cultura prevalecerá. Nossa cultura prevalecerá. Nossa cultura prevalecerá. Nossa cultura prevalecerá. Diga não, diga não, diga não, diga, diga não a publicidade barata, publicidade barata. E aos manda-chuvas da televisão brasileira, da televisão brasileira, da televisão brasileira. Os manda-chuvas, os manda-chuvas da televisão brasileira. Boa noite.